A Unidade de Vigilância em Zoonoses realizou mais uma nebulização, agora no bairro Volta Redonda, que apresenta índice de infestação do mosquito transmissor da dengue em 6,3% acima do recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de 1%. A comunidade foi contemplada com o segundo ciclo de nebulização. Hoje nós estamos aqui para fazer esse segundo ciclo e daqui a sete dias nós vamos fazer o terceiro encerrando aquela atividade de baixar a incidência do mosquito e está aconselhando a comunidade, como eu sempre faço. O trabalho realizado pelos profissionais da UVZ é feito com o auxílio de bombas, que auxiliam na projeção do inseticida para dentro das casas e quintais. A população aos poucos vai compreendendo a importância do papel dela para que a prevenção de fato aconteça, como não deixar a água parada ou lixo acumulado. É muito bom. Se pudesse passar todo mês, era melhor ainda. Tem muito mosquito, muita barata véia, muito inseto mesmo. Muito bom. Dá uma desbastada assim. Com certeza. Na hora que passa, demora pouco, a gente já começa a ver pelo chão. O último levantamento rápido do índice de infestação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti indicou que os bairros com os maiores índices são Veneza com 33,3%, Raiz com 13,3%, Residencial Hélio Queiroz 13,3%, Castelo Branco 9,5%, Mutirão 8,0%, Volta Redonda 6,3%, Fazendinha 6,3%, Tamarineiro 6,0% e Itapecuruzinho com 6,0%. Nós precisamos do apoio da sociedade caxiense, porque é através de você, cidadão, da senhora dona de casa, que nós vamos ter êxito nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo em Caxias. Nós queremos zerar a presença do Aedes aegypti dentro desse município, mas sem você nós não podemos fazer absolutamente nada.